Então vamos lá galera, o meu fogareiro aí ele tem 10 centímetros, a fabricação dele vai estar aí na descrição do vídeo, certo? O suporte de panela eu estou utilizando uma lata de conserva, ela tem aí 12 centímetros, lembrando que tem que haver aí uma diferença entre o seu fogareiro e a lata que você vai utilizar como suporte, no caso 2 centímetros de diferença tem que haver. Estou utilizando aí também dois pedacinhos de serra, a gente vai estar fixando aí na boca do suporte, eles vão servir aí para que haja uma propagação melhor do oxigênio, lembrando que a fixação deles não tem que, a serra não pode estar completamente fixada na boca da lata não, tem que ter esse intervalo aí. Então você vai fixar somente a metade da serra, tá bom? O bastante fica exposto. Agora na sequência a gente vai fazer quatro furos na lata aí, na altura pessoal, da boca do fogareiro, certo? Isso é importante, na altura da boca do fogareiro, para que a circulação de ar seja bem melhor. Estou utilizando aí uma broca aí de número 6, são quatro furos só, a gente vai tirar a rebarba aí com a serrinha, na sequência aí você dá uma lixada aí para ficar um melhor acabamento, é assim que vai ficar o fogareiro pessoal, certo? Suporte, quem quiser ver o fogareiro entra na descrição do vídeo, obrigado, valeu. Tchau, tchau.